Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Paulinha daqui da Upper Ventacar Orlando e hoje eu estou aqui num mall bem especial que vocês super adoram, que é o Lupe. Gente, o Lupe aqui é um complexo aqui de lojas, né, sensacionais, tem várias lojas, várias, várias, várias. Quero ver se eu consigo mostrar um pouquinho aqui pra vocês, né, e vamos começar por onde, hein? Você decide aí qual loja que você quer, entendeu? Que eu vou gravar um monte de loja aqui, diretamente daqui de Orlando, do Lupe aqui pra vocês. Aqui é um complexo enorme, enorme, que um dia só é pouco, hein, pra tanta compra que vocês podem fazer. Então, antes disso, eu vou pedir aquela ajudinha pra vocês, pra vocês já curtirem, compartilharem e comentarem aí o que que vocês gostou aí do vídeo, tá bom? Então, vambora lá, chega de lero, lero e roda a vinheta! Pronto, já estacionei meu carro aqui, olha lá que carrão, ó, minivan de oito lugares que você pode alugar aqui na UP Rentacar, tá bom? É só solicitar o orçamento aqui na descrição e falar com os nossos atendentes. Vende UP que é sucesso, hein? Então, vamos começar. Aqui tem várias lojas que são clears. O que que é clears, Paulinha? Clears é o barato do barato, é o mais barato que tem aqui dos Estados Unidos, certo? É muito, muito barato, tá bom? Então, vamos começar por aquela loja ali, ó. Ali é a loja de tênis. Pensa nos tênis confortáveis ali. Vamos lá ver. Aqui essa loja de tênis, gente, é clears, tá? É a loja mais confortável que tem de tênis aqui nos Estados Unidos. A Gabizinha tem um monte de tênis dessa marca, porque é top. Então, vamos embora lá, ó. Já vi ali que tá com 50%, hein? E tem vários tênis aqui, que é tudo clears, ó. O barato tem essa loja no altilete. Ó, tá falando aqui os horários certinho. Vamos entrar. São tênis, assim, confortáveis. Hi! Olha aí. Super confortável. Olha aí. Ali no fundo da loja já tá falando que é clears, tá? Então, ali que você tem que ir, ó. Vamos ver os preços. Tá vendo aqui, ó? Gente, é super confortável os tênis aqui, viu? De criança, adulto, masculino e feminino, tem tudo. Pra vocês verem, ó. Esse aqui é clears. Compre um e ganho outro e ainda na promoção, tá vendo? Olha aí que legal. Só escolher. Só escolher, por exemplo, um desse aqui. Olha, 70%, mas você compra um e ganha outro. Nessa sessão aqui. Tem muito tênis. E eles são super confortáveis. É claro que você tem que procurar, né? Aqui, ó. Tem de 30%, 40%, 50%. Tem até de 70%. Olha isso, ó. Tá vendo? 70%, 70%. Então, tem que procurar. Vamos ver aqui o de criança. Olha que bonitinho esse, ó. De criança, ó. 40%, ó. 48 dólares é menos 40%. Bem bonitinho, ó. Olha aqui o conforto disso aqui, gente. Não machuca o pé nunca. Nunca. Ainda mais de criança, né? Ó. 52% menos 40%. Tem vários. Viu aí? Os... Tem de 30% a 70% de desconto. Olha esse aqui, ó. 42 dólares. Ó. Feminino. Menos 70%. Faz os cálculos. Fica bem baratinho, tá? Então, é isso. Aqui na Sheckers tem várias opções. A loja é imensa. Olha isso. Imensa. E é só procurar que você acha aquele calçado mais confortável que você já calçou na vida. É aqui. Pronto, gente. Eu mostrei aqui um pouquinho pra vocês da Sheckers. Que é Clears, tá? Mas tem umas coisas assim que é meio brega, né? Vamos falar sério. E tem muito tênis também. Muito bonito aqui, tá? Super confortável. Super indico. Então, você vira aqui no The Loop, tá? Virem aqui essa sandália aqui, ó. 50 dólares menos 70%. Sabe? Olha esse tênis aqui. 85 menos 70%. Ele sai 25. Eu fiz os cálculos aqui. Então, tem várias coisas aqui que é interessante. Olha essa aqui. Ai, meu Deus. Essa aqui é dura, hein? Então, tem que procurar. Quem procura, acha. E o lugar é aqui pra comprar barato. Se você já gostou desse vídeo, dá seu like aí. Vamos embora pra próxima loja, tá bom? Que aqui, tô só começando. Se inscreva aí. Vai, vai. Foi aqui, ó. Compre um e ganhe outro na promoção, gente. Olha isso. Olha o tanto que esse aqui tá lindo. Eu gostei desse. Tá muito lindo, olha. 65 com 70%. Ainda você compra um e escolhe outro. Tá valendo super a pena, né? Olha aqui, gente. Sandália por 1,99. 1,99. De marca. Achei ela um pouco dura, tá? Achei ela muito boa, não. Então, aqui é só você procurar o seu número, tá? O seu número, por exemplo, ó. Se for 9, 9,5. Essa seção aqui. E assim por diante. Ó. Pra quem gosta do estilo. E conforto. 49, 49. Esses aqui não tem sim desconto, não. Sabe? É esse preço aqui. Olha esse. Que diferente. Ó. Os detalhes. Olha esse aqui. Que bonito também, ó. Tá vendo? É esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Tem mochilinha também. Tem que pechinchar, né? Porque a loja é imensa. Olha aí. Pra vocês verem. Conforto é aqui, viu, gente? Fica a dica aí. E esse aqui, então, nem se fala, ó. Olha lá. 50% E ainda o segundo par. Olha lá. Uhul. Top. Top. Tchau. 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 Tchau.